Louvado seja o Senhor, meus senhores, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo a respeito da missão do Senhor ao Brasil e nós estamos nos preparando em alta velocidade agora para a grande missão no Brasil e o Senhor me levou até o Brasil hoje de uma forma muito poderosa através de todo o Brasil e eu viajei por todo o Brasil e o Senhor fez com que eles viessem e falassem comigo, os brasileiros, muitos deles vieram e falaram comigo e eu vi esta situação muito tremenda lá, uma grande necessidade, uma necessidade muito grande eu vi homossexuais, muitos deles, muitos deles falando comigo eles vieram falar comigo, eles me mostraram seus transplantes e seios, como eles transplantaram os seios esses são os transexuais os homens que se converteram em mulheres e eles estavam abrindo o seu peito e me mostrando veja, eu transplantei este peito, este seio e eu também transplantei alguns músculos nas minhas nádegas então havia muita conversa e eles estavam vindo para falar comigo o Senhor fez com que muitos deles falassem comigo do Brasil e colocou um grande peso no coração dos seus servos pelo Brasil em outras palavras, o Senhor disse corre, você tem que correr, você tem que correr ao Brasil, você tem que ir lá e ajudar aquela nação então, novamente, o Senhor me levou o dia inteiro e parte da noite, por volta das 9h27 por volta das 9h27 da noite, o Senhor me levou ao Brasil, estava no Brasil e Ele me mostrou as igrejas também havia homossexuais na igreja nas igrejas e eles vieram até mim e me mostravam seus anéis que eles tinham nos seus dedos veja, eu tenho este anel aqui alguém me casou e eu fiz esse transplante de seios e agora eu tenho seios e eu também transplantei músculos aqui nas minhas nádegas então agora eu tenho uma nádega grande como de mulher e eles estavam falando comigo e eu estava indo através do Brasil e eles estavam na igreja e quando eu cheguei na igreja eles ficaram bravos porque eu fui para repreendê-los e para removê-los do púlpito porque aquele com quem eu estava falando estava no púlpito é um homem que agora ele se tornou uma mulher e casou e ele tem um dedo então eu fui para muito Brasil eles estavam me mostrando seus anéis de casamento seus transplantes e eles estavam falando comigo como eles agora se tornaram mulheres eles não são mais homens e eles são casados e um deles estava ele estava ele tinha um quiosque e eu estava lá então eles ele estava comendo coca-cola e eles estavam então ele estava vendendo também álcool lá ele estava vendendo álcool naquele quiosque ele me trouxe então ele veio para buscar uma coca dois litros de coca-cola então ele entrou lá então ele estava também acrescentando uísque para as pessoas então o seu namorado estava levando o útil lá para entrar em pecado sexual e voltar com ele então ao mesmo tempo ele estava ele tinha a face como de uma mulher e então o senhor me levou através então nesta igreja na igreja numa igreja onde havia os homossexuais havia um grande número deles lá e quando eu cheguei então o senhor me mostrou eles estavam me mostrando os seus anéis de casamento são casados os seus trambantes eles tinham grandes transplantes de seios e de nádegas para aparecerem se como mulher então enquanto nós estávamos lá então o juízo do senhor atingiu aquela igreja então a parede foi demolida e houve uma grande tempestade eu não sei o que foi que atingiu aquela igreja lá então então eu tive que usar um lenço para tampar o meu nariz porque a tempestade demoliu a igreja então o juízo de Deus entrou naquela igreja aquelas são igrejas específicas que abraçaram totalmente o homossexualismo e o pastor na verdade ele é um homossexual lá ele é homossexual e ele fez transplante ele estava me mostrando abrindo o peito me mostrando o transplante de seio e também ele transplantou músculos nas nádegas eles diziam falando comigo me mostrando os anéis de casamento dizendo eu sou casado e este é meu marido e tudo isso então naquele tempo uma tempestade uma grande tempestade como um tornado explodiu atingiu a parede daquela igreja nós estávamos correndo e eu estava cobrindo tampando meu nariz com um lenço porque foi tremendo as pessoas caíram não sei se morreram então ele me levou em diferentes partes do Brasil ele me mostrou agora há um lugar onde há um quiosque e há essas pequenas mesas onde as pessoas se sentam e você pede uma bebida ou café ou chá ou coca-cola então estas pequenininhas mesas do lado de fora mas o quiosque está lá onde você compra e você vem para tomar o seu suco ou o que quer que seja e naquele quiosque eu vi muitas mulheres sentadas lá muito jovens algumas 13, 14 algumas deles idosos já mais velhos 25, 28 mais velhos e eu vi eu vi duas mulheres naquelas mesas depois que elas compraram algo naquele quiosque e eles estavam abrindo esse tipo de goma de mascar e elas estavam comendo e elas estavam mascando aquele chiclete enquanto aguardavam por homens então algumas mulheres também estavam vindo em lesbianismo mas os homens estavam até mesmo até as mais jovenzinhas para corrompê-las com o pecado sexual então o senhor também levantou para os seus servos hoje esse problema de adoração ao diabo essa aberta celebração a satanás e a pressão do senhor é muito grande do céu e ele disse veja veja essa condição você tem que ir agora a voz do senhor está dizendo veja você tem que ir você tem que ir lá agora e trazer o evangelho para eles e trazer esta luz para eles o poder o poder do sangue de Jesus o poder da salvação para que eles se apartem dos seus caminhos você tem que ir e fazer da mesma forma como você fez no quênum então você tem que ir muita pressão muita conversa do alto do senhor Deus ele mesmo então esta é a missão para o Brasil então por causa disso o senhor me disse que todos os anos todos os anos ele vai estar me levando ao Brasil levando os seus servos ao Brasil vai fazer os seus servos ir ao Brasil todos os anos e nós já comunicamos isso para os organizadores lá então há uma liderança muito sênior lá no Brasil nós estamos indo para o Brasil todos os anos porque o senhor comandou isso por isso nós temos que mudar nossos calendários o ano que vem é europeu total Europa nós vamos ter que estabelecer Brasil e Moçambique também porque prometemos eles pediram a cada dois anos nós prometemos queríamos então estes dois países nós temos que encaixar no calendário então agora incluímos Brasil e Moçambique porque vamos voltar a Moçambique também então uma situação muito terrível povo abençoado eu sei que para vocês que têm avivamento tenha certeza de que vocês agarram este avivamento ninguém minta para vocês para transformar este avivamento em avivamento de prosperidade não deixa ninguém mentir para vocês para mudar este avivamento porque você vê o peso que o senhor colocou sobre os seus servos pelas nações lá fora e não estamos falando da Ásia Estados Unidos ou Canadá não estamos falando do resto da América Latina Salvador Equador Chile Panamá Argentina também está muito ruim também não estamos falando de todas aquelas nações lá na América Latina Europa e muitas nações nós já estivemos na Europa eu já fui várias vezes sete vezes eu fui seis vezes a Finlândia cinco vezes a Suécia mas eles não têm avivamento no Reino Unido uma vez Espanha Barcelona uma vez e eles estavam se preparando para organizar Madrid mas teve o Covid então nós não nós tivemos na Itália algumas vezes não sei se cinco vezes a Itália e então também todas as nações Grécia ainda não estivemos lá então aqueles de vocês que estão em países como Costa do Marfim e Quênia onde o avivamento foi acendido agora vocês agarram este avivamento não percam porque vocês podem ver que o Senhor está ocupado com seus servos para alcançar outras nações porque o tempo acabou o tempo está totalmente fora temos que alcançar estas nações para trazer vida e a mensagem salvadora da vinda do Messias para que eles possam mudar os seus caminhos e voltar ao verdadeiro salvação da santidade e se preparar para o reino de Deus lembre-se que o céu não foi criado somente para o Quênia e Costa do Marfim mas para todas as nações então agora nós temos que dar uma chance para o Brasil grande chance todos os anos eu me comprometi de levar os seus servos ao Brasil nós vamos acender o avivamento no Brasil porque o Senhor colocou um grande peso o dia inteiro estava no Brasil de cidade a cidade de favela em favelas de bairro em barro havia meninas sentadas lá usando estas camisetas e com seus peitos abertos mascando chiclete enquanto esperavam por homens e alguns maiores de 14 15 eles pegam e vão levá-las para entrar em pecado sexual então elas estão mascando esta goma de mascara então este é o tremendo peso que o Senhor colocou sobre nós agora pela nação do Brasil então nos comprometemos com a liderança do Brasil que todos os anos haverá o avivamento do Brasil até que todo o país seja aceso com o avivamento até que os aleijados andem no Brasil ouvidos surdos de São Paulo Brasília Manaus todas as cidades ouvidos surdos do Rio de Janeiro grandes reuniões no Brasil eu tenho um peso muito grande pelo Brasil disse o Senhor para que eles também possam vir e entrar no reino de Deus e não incinerar e serem atormentados eternamente no lago de fogo então é por isso que agora eu tenho que me preparar para ir ao Brasil é por isso que nós estamos fazendo a equipe menor agora agora fazendo o peso mais leve nós vamos com sete ou cinco pessoas e vamos sair vamos sair não não nós não queremos problemas com o processamento então eu estou dando a chance para alguns pastores do Quênia virem de Luanda Angola e a Moçambique eu tenho oportunidades a eles para eles de outros lugares mas agora é tempo de sair sozinho como eu costumei fazer por toda a terra ir com quatro cinco pessoas de nações de nação e nação porque algumas vezes quando eu vou para o país eu posso ficar em uma cidade por até mesmo um mês eu acho que nós vamos organizar no Brasil para ficar mais tempo no ano que vem então desta vez nós vamos alcançar quatro cidades ou duas cidades com mega serviço de curso então há outras igrejas que cobrem 20 milhões de pessoas com transmissões pela TV então nós precisamos fazer isso talvez nós vamos ter que ficar um mês lá muito intenso porque o peso é muito grande o peso que o senhor colocou sobre nós é muito grande sobre mim pelo Brasil então também o juízo do senhor veio e explodiu aquela igreja porque aquela igreja era totalmente homossexual até mesmo o pastor era transexual ele mudou de sexo então eles estavam todos abrindo o peito e dizendo veja eu fiz transplante deste seio e também fiz transplante nas minhas nádicas e coloquei carne lá e veja todos me mostravam seus anéis de casamento então eu fui lá e eles foram muito hostis para mim disseram não você veio me expulsar da minha esposa eu disse você tem que se arrepender nascer de novo se você não se arrepender você vai queimar no lago de fogo e houve uma situação mas o senhor estava me levando através de todo o Brasil até mesmo as igrejas eu vejo uma igreja muito grande há um grande massivo serviço de cura vai acontecer lá o senhor já me mostrou lá de cima das nuvens o senhor já me mostrou algumas das igrejas algumas das reuniões que vão acontecer então há um grande peso pelo Brasil aquelas nações como o Quênia que já tem avivamento por favor agarre isso que tem o peso pelo Urugana Ruanda Malaui todos esses países Moçambique que não serão deixados de fora até Zania tenho certeza que neste mover vocês também se organizem nos seus países e comecem a pensar como vocês vão me convidar lá porque o tempo acabou e eu falei com o senhor eu falei com o rei ele mesmo aqui em cima da terra e há um grande peso muito grande no meu coração para atingir cada país e toda vez a conversa do pai por vós há muita pressão para mover mais rápido porque eu me vejo a mim mesmo entrando em outro avião e saindo outro avião e saindo e eu estou me movendo com os bispos do Quênia então há uma grande necessidade dos bispos aqui no Quênia para continuar o afivamento e eu preciso começar a ir agora com 5 a 7 pessoas no máximo e me movendo muito rápido como o senhor Deus pai me instruiu por vós há uma grande pressão do céu agora uma pressão enorme agora todas as vezes que eu sento na cadeira adormenço a voz fala e eu me vejo a mim mesmo neste país e em outro país e o senhor agora está focado no Brasil lembre-se que o Messias está vindo obrigado obrigado